Se você está na balada neste sábado à noite, ou então está assistindo um filminho, super cine, cor no chão, ou sei lá, enfim, opções, opções. Olha o que você podia estar fazendo e estar perdendo. E aí, gente, esse videozinho é direto do nosso videoe-meeting dos MJRs com os coordenadores nacionais. E é só pra mostrar pra vocês, e acordar em vocês e... E a gente chama muito vocês, não esqueça, o certo vai aparecer aqui embaixo. E... E lembre-me de levar o ovo de pasta pra gente. Espera aí, de novo, um pra Rafa, um pro Bahia, um pro Mata, um pro Mauro, metendo o vestido. Porra, eu quero dois. Só e se comprou o Alfredo... Alfredo, Alfredo... Depois foi Alfredo съem e com o ovo. Só de fazer um codezinho na pasta. Será que bate na câmera? Oicho é de novo! Onde queda de novo é seva? Vou espontar onde vale! É isso ai pelu, ao filho da Tony mandatory! Tchau, JEFF NaiBiBRAZIL!